Deixa minha mina descobrir que eu não tô só com ela E quem contou foi a amiga dela Piranha, talarica, fofoqueira da favela Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tu acredita em mim, mozão, ou tu acredita nela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tô pegando a mais gostosa e tô comendo ali de quebra Mas e do nada se espalhou umas conversas Ela veio me falando que eu tava traindo ela E quem contou Paulinho foi a amiga dela Piranha, talarica, fofoqueira da favela Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tu acredita em mim, mozão, ou tu acredita nela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tô pegando a mais gostosa e tô comendo ali de quebra Mas e do nada se espalhou umas conversas Mas e do nada se espalhou umas conversas Ela veio me falando que eu tava traindo ela E quem contou Paulinho foi a amiga dela Piranha, talarica, fofoqueira da favela Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tu acredita em mim, mozão, ou tu acredita nela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Deixa minha mina descobrir que eu não tô só com ela E quem contou foi a amiga dela Piranha, talarica, fofoqueira da favela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tu acredita em mim, mozão, ou tu acredita nela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tô pegando a mais gostosa e tô comendo ali de quebra Mas e do nada se espalhou umas conversas Ela veio me falando que eu tava traindo ela E quem contou Paulinho foi a amiga dela Piranha, talarica, fofoqueira da favela Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tu acredita em mim, mozão, ou tu acredita nela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tô pegando a mais gostosa e tô comendo ali de quebra Mas e do nada se espalhou umas conversas Ela veio me falando que eu tava traindo ela E quem contou Paulinho foi a amiga dela Piranha, talarica, fofoqueira da favela Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Tu acredita em mim, mozão, ou tu acredita nela? Tu acredita em mim ou tu acredita nela? Ah, 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 ah